Mas o que eu te perguntar é o seguinte, nos bastidores tu me falou que o entendimento geral da galera O entendimento geral da galera é que, por exemplo, ah é natural, bebe que nem água, pega esse chá e bebe mil litros Aí você disse outra coisa, você disse não, não é assim E tomar desse jeito aí pode se ferrar Esse adagio, justamente esse adagio de que o natural não faz mal é onde muita gente morreu Porque o que é que muita gente faz? Isso não é só com as plantas não, porque tem algumas pessoas da própria medicina convencional E falam assim, nossa um terapeuta está falando contra a sua própria área Não, não estou falando contra a minha própria área É que assim como o remédio da farmácia, porque o remédio da farmácia ele é alterado no laboratório É isolado aquele ativo ali, ele é especificamente para aquilo dali Exato A planta, Rafael, é diferente Uma planta, tem planta que tem 10, 10, 12 ativos, uma única planta Uma planta que serve para baixar o colesterol, baixar o triglicerídeo É uma planta que também atua nos rins, atua no fígado, atua no coração Atua na circulação sanguínea Então para isso é necessário a pessoa passar por um profissional e fazer uma avaliação Para que a gente possa saber qual é a medicação certa E existe caso da medicação aqui natural Para quem faz tratamento convencional Ele atrapalhar o funcionamento do remédio aqui E o remédio aqui, então vai ter uma briga Entendi Não vai dar certo Então o que é que a pessoa tem que fazer? Ela tem que buscar ajuda Buscar um conhecimento No meu canal eu tenho até um vídeo falando sobre isso De pessoas que chegam aqui Ela começa a tomar um chá uma semana Aí ela vai na feira, encontra uma amiga Aí ela chega Ai amiga, eu estou com um problema aqui Estou com uma dor Estou com uma dor no meu braço Aí a amiga Não mulher, faz um chá disso daqui Já receitou Aí ela já deixa aquele chá lá e toma aquele Na outra semana ela encontra uma outra amiga Ou amigo Fulano estava com um problema Desse mesmo jeitinho aí E ele fez o chá da planta tal E ficou curado Ela vai lá e faz aquele chá Troca aquela e já troca Troca aquela Aí tem gente que ainda tem essa concepção De que quanto mais forte é o chá Melhor vai ser para ela ser curada Nossa É aí onde ela pode se lascar O problema pode ser agravado Certo? E essa pessoa chegar até mesmo a óbito Aí nem o profissional da medicina alternativa pode fazer nada E nem da medicina convencional Quando tu fala assim Tem gente que tem a concepção de que quanto mais forte melhor Então é praticamente um envenenamento É um envenenamento O autoenvenenamento O autoenvenenamento Ela está se intoxicando É aqui que eu vou falar também Dessas pessoas que tomam remédio para emagrecimento Emagrecimento rápido Temos que ter cuidado O que é que acontece? O camarada lança um produto que tem 50 ervas Ela toma aquele remédio que tem 50 ervas Aquelas ervas elas vão agir aonde? Elas precisam ir para o fígado Aí sabe o que é que acontece? O fígado dessa pessoa pode ser prejudicado Pode parar E a pessoa pode chegar a óbito Porque existe recomendação terapêutica Pela Anvisa A Anvisa ela dá aquela recomendação Baseada com testes e experiência Para que a pessoa tenha um tratamento seguro Recupere a sua saúde de forma natural Mas de forma segura Entendi, entendi Agora também tem aquele outro caso Tem o caso em que a pessoa já usa aquele chá um bom tempo Tem o conhecimento Porque a gente tem que dividir O doutor está condenando tomar chá Não é isso Você pode tomar um chazinho Desde que esse chá seja de uso seguro Que você já conhece Que você tem o hábito de tomar chá Se você não sabe fazer o chá Peça para uma pessoa fazer um chá Porque tem aquele senhorzinho Tem aquela senhorinha que sabe fazer um chá Ele tem esse cuidado aí Ele já vem de geração para geração Mas já existe outros que não sabem Também no meu canal tem um caso de um homem Ele até faleceu Senhor Joás Ele pesava 139 quilos Não me falha a memória E ensinaram para ele um remédio para controle do diabetes Ele era diabético Ensinaram para ele o chá da piranheira Aí disseram para ele Que era para ele tomar um litro do chá por dia Rafael ele fazia 2 litros e meio por dia Nossa Em 90 dias ele perdeu 90 quilos O cara Olha o chá Ele não emagreceu não A carne dele foi consumida Tem aquela parte da bíblia lá de Isaías Que a carne foi consumida A carne do seu Joás Isso lá em Manacapuru Foi consumida Ele ficou só o couro e o osso Caralho Lamentável cara Então temos que ter cuidado Sim Com toda certeza Eu vou É interessante isso Servo